Agora sim, vamos seguindo aqui com o nosso primeiro quadro do dia. Quinta-feira, dia oficial de postar foto velha. Sim, é dia de hashtag TBT. E você já se perguntou por que cargas d'água a gente usa certos objetos no nosso dia a dia? Objetos comuns mesmo, tipo bolsa, chinelo, meia, coisas assim que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje, a minha amiga Mari Verdam resgatou lá na história os objetos da antiguidade que estão presentes no nosso dia a dia. É uma aula de cultura, de educação, de volta ao túnel do tempo com ela, amiga Mari Verdam. Então, por favor, roda a vinheta. Quinto! Véspera de sexta. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Já postou TBT? Ainda não. Mas até meia-noite é hoje. Ah, eu postei um super fofo, você viu? Eu postei no meu story, lá no meu Instagram, uma recordação não tão distante assim de, deixa eu pensar, quatro dias. Foi do final de semana. Quatro dias. Será que tem sido do seu aniversário? É, tem a ver, mas não tem a ver. É uma foto do fim de semana do meu aniversário, mas não é uma foto que remete ao meu aniversário. É uma foto da minha mãe e do meu sobrinho. Depois você vê. Vou ver. Se você de casa ficou curioso, corre lá e vê também. Arroba Tati Simon Rosa. Isso. Tati Simon Rosa. Vamos lá, amiga Mari. O que você separou pra gente? Eu achei assim, meio... Como é que chamava aquelas aulas que a TV Cultura ministrava de manhã? Telecurso 2000. Telecurso 2000. Eu achei meio Telecurso 2000 o tema de hoje. Sabe por que? Eu fiquei imaginando assim, do nada. Porque a gente quando tá tomando banho, lavando a louça, fazendo comida, a mente dá aquela parada e a gente começa a imaginar algumas coisas, né? Aqueles depaneios. A gente fala assim, gente, mas por que que eu uso? Desde quando eu uso isso? Aí me veio na cabeça, né? Por que que a gente usa sapato? Como será... Ai, como será que eram os primeiros sapatos antigos? E aí veio na cultura. Tudo tem um porquê, né amiga Mari? Pois é, tudo tem um porquê. Então começando aí, amiga Tati. Olha esse par de meia. Por favor, olha isso. Eu fiquei pensando, né? Nós temos cinco dedos. Como que a gente usa essa meia sendo que só tem assim, parece que dois dedos. Mas são um par de meias aí, deixa eu ver assim, de 2.500 anos. E essas meias são de lã egípcia, criada para usar com sandálias. E foram produzidas entre 300 e 499 antes de Cristo. Meu Deus. Descobertas no século XIX. Que curioso. Pois é. Que curioso. Muito curioso também. Fiquei meio assim, né? Mas tudo bem. Mas evoluiu. Parece pé de galinha. É, exatamente. Bom, ainda bem que evoluiu, né? E agora elas estão mais bonitinhas. Graças a Deus. Que mais você trouxe? Agora eu trouxe sapatos. Olha esses sapatos. Ah, sim. Parece um saco. Mas é. É um saco. Parece por no pé? Sim. Sapato mais antigo de 5.500 anos. Chama mocassin. É um sapato chamado mocassin de couro para o pé direito. No caso, na onde eu pesquisei, não fala do esquerdo, né? Que não foi encontrado. Fala que não foi encontrado. Mas acharam numa caverna na Armênia. E foi o quê? Preservado. Foi preservado durante um bom tempo. Deve ter algum... Como é que fala? Museu? Que guarda essas coisas antigas, né? Nossa. Mas, assim, pensando em antigamente, um sol. Não tinha asfalto. Não tinha indústria. Terra. Mato, né? Ali usa-se o... Sim, gelo. Usa-se o couro. E parece que tem um mato ali dentro também, né? Para... O importante era cobrir o pé. Sim. A sola do pé. Deve ser para ser confortável, para não machucar, né? O mato eu fico imaginando, eu não sei. Com certeza. Que mal. Trouxe também uma bolsa. Olha essa bolsa. O que é isso? É uma bolsa. Achei conceito. Feito de couro, mas também tem dentes de cachorro nessa bolsa. De cachorro. Essa é a bolsa mais antiga encontrada na história. De 4.500 anos. Bom, a gente está em 2022. Deve contar. Essa daí em 4.000, gente, é ano para trás, hein? Não, eu não sei, antes de Cristo, né? Os primórdios, eu não sei. Essa daí foi encontrada num território da Alemanha. Sim. E você viu que aí os dentes é como decoração e proteção espiritual? Nossa, tem até uma religião envolvida. Tem até uma religião. Pois é. O próximo, minha Tati, eu fiquei assim... Trago ou não trago? Trago. Falo ou não trago? Falo ou não falo? Mas eu trouxe. É que eu tenho... É que eu tenho... Pregoado de um bochicho, de uma polêmica. Não, mas é nem isso. É um meio de prevenção, né? Muito importante para a saúde das pessoas. Então, por isso que eu trouxe. Está falando do quê? Do preservativo. Olha esse preservativo, amiga Tati. Não, eu vou até falar aqui, ó. Ele era de uso múltiplo, era feito de pele de carneiro e foi utilizado em 1600 na Suécia. E até hoje há uma instrução em latim recomendando a limpeza do objeto com leite morno. Ele era reutilizado. Ele era reutilizado. E de couro de porco também. Sim, de couro de porco. Na história também foi encontrado, segundo o nosso arqueólogo Ricardo, nossa cinegrafista. Sim. Gente, que curioso, né? Porque é diferente do plástico, da borracha. Da borracha. São os materiais que a gente conhece hoje, o látex, né? E hoje não é mais. E são descartados. Usou lixo. Exatamente. Naquela época não tinha essa possibilidade, né? As coisas eram feitas para durar e para ser reutilizadas. Pois é. O mundo moderno e o capitalismo mostrando que não precisa. Um abraço aí para o F5 da vida, para as atualizações, por tudo. Um abraço. Mas enfim, vamos agora aos vasos sanitários, amiga. Nossa, você realmente viajou no túnel do tempo. Não, assim, como era antes, como era exatamente assim. São vasos sanitários de 2 mil anos. Éfeso antigo, né? Éfeso antigo. Havia banheiros públicos laváveis e a água corrente sobre os assentos levava os resíduos para o rio mais próximo. Depois a galera ia tomar banho de rio. Nossa. Lavar roupa no rio. Misericórdia. Certo, seguimos para o próximo. O próximo. O próximo é um instrumento musical, né? É uma flauta. Mas essa flauta foi feita com osso. Achei rústica, hein? Eu também. No ano 40 mil. Pois é. E foi encontrada aí no sul da Alemanha. No sul da Alemanha. Pois é. Mais um registro da Alemanha. Esse é o segundo que você trouxe para a gente. É. Uma flauta. Nossa, mas de osso. Eu fiquei imaginando. Igual a bolsa que tinha dente de cachorro. O cachorro tinha que morrer para pegar o dente para colocar na bolsa. Nossa, me dá uma dó. Tem uma dó. Com certeza. Mas enfim. O próximo eu trouxe a moeda mais antiga de 2.700 anos. Olha como era estranha. Gente, quanto valia, será? Pois é. Foi a mais famosa moeda existente. Hoje em dia foi descoberta no território da antiga cidade grega de Éfeso também, na Turquia. E era feita de uma liga de ouro e prata, com um corte de uma cabeça de leão em um dos lados. Nossa, a senhora é bem valiosa. Imagina hoje. Ela é para comprar muitas especiarias. Hoje a gente derretia, né, no caso. A gente derrete. Misturava prata e ouro nas moedas para poder vender mais. É verdade. Isso é o que o nosso cinema é caro. E aí a clandestinagem fazia o quê? Misturava um alumínio ali para render. Estou brincando, gente. Não sei. Essa parte estou inventando. Mas é que a gente já vai pensando nos paranauê, né? Pois é. Acabou, amiga Mari. Tem mais um. Tem mais um? Para a mulherada. Conta. Eu imagino. Deixa eu ver na nossa cola. Eu imagino como que era assim. Para o conforto, né? Porque hoje a gente busca conforto nas roupas. Mas olha esse sutiã, amiga Tati. Vamos ver na tela. O que é isso, gente? Pois é. Eu fico imaginando, né? Era só mais um tecidinho ali, mais um paninho. Não tinha os ferrinhos. Você tem, tá ligado? Aqui não tinha, né? Olha, esse sutiã é o mais antigo de 500 anos. Foi utilizado no território da Áustria em 1390 a 1485. Embora seja o mais antigo, né? É preservado até hoje nas crônicas históricas. E a descrição mais antiga é protetores para os seios. Não é sutiã. É, não dá nem para chamar de sutiã. Não, protetores para os seios. Tá joia. Você usaria? Prefere o protetor para os seios do que um sutiã? A moda de 2022? Mas se bem que você viu que ele está bem desenhadinho, eu acho que é por conta que ele está muito... Mas não deve garantir muita sustentação, né? É, eu acho que não. Acho que era mais um proteção, uma proteção mesmo. Mais ou menos, né? Uma proteção bem sem vergonha. Mas ainda prefiro os nossos sutiãs agora, nesse século. Eu costumo brincar, amiga Mari, que ainda bem que eu nasci nesta geração. Porque, meu Deus, tudo bem que eu iria, claro, como qualquer ser humano, me adaptar ao meio conforme a época. Sim. Óbvio. Eu não ia ser uma pessoa à frente nem retrógrada. Sim, mas quando nós olhamos para o passado, tudo que temos no passado, tivemos no passado e temos no presente... É muito melhor os dias de hoje. Nossa, é muito melhor, com certeza. Fechou, amiga Mari? Fechamos. Fica aqui comigo até o final. Fico. Porque ainda vai rolar um pré-sorteio. Você para de falar aí que a sua torcida é para o México. Não, agora é a Espanha. Eu tenho um horário, amiga Tati. Bateu meio dia e quinze, acabou a torcida. Acabou o México. Agora é a Espanha. Espanha. Vamos para o intervalo, continua mandando aqui no nosso WhatsApp, que já já eu vou falar o pré-sorteado do dia de hoje. Cruza os dedinhos. Um beijo. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí.